Meu pagode bate certo Vamos lá As coisinhas né vidinha Alô puaque Pega o pique, pega o pique Vou mandar pra ela, vou mandar ó Sobe na minha garupa que hoje eu tô gostosinho no azeite Vou te deixar molhadinha com a linguidade e pitibu com sede Só não espana segura, a língua que não é Pamela pra gente A plusel vem jogando cabelo enquanto eu tô te passando meu pente É rufo, 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 é rufo, rufo, rufo A língua da de pitibu passando e lambozando o mundo É rufo, 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 é rufo, rufo A língua da de pitibu passando e lambozando o mundo É rufo, 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 é rufo, rufo, rufo A língua da de pitibu passando e lambozando o mundo Visão, Pauli? Já dominou o Nordeste todo? Eu vim do Rio de Janeiro pra não nominar o Brasil e o World A língua dá de pitbull passando e lambuzando tudo A língua dá de pitbull passando e lambuzando tudo As coisinha, né, vidinha? Alô, buáque Pega o pique, pega o pique Vou mandar pra ela, vou mandar, ó Sobe na minha garupa que hoje eu tô gostosinho no azeite Vou te deixar molhadinha com a língua dá de pitbull com sede Só não espanda, segura a língua que não é pamela pra gente A pose vem jogando cabelo enquanto eu tô te passando meu pente É ruf, 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 é ruf, ruf, ruf A língua dá de pitbull passando e lambuzando tudo É ruf, 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 é ruf, ruf, ruf A língua dá de pitbull passando e lambuzando tudo É ruf, 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 é ruf, ruf, ruf A língua dá de pitbull passando e lambuzando tudo É ruf, 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 ruf A língua dá de pitbull passando e lambuzando tudo As coisinha, né, vidinha? É do produção Alô, walker Pega o pique, pega o pique Meu pagode bate certo